no tutorial de hoje vamos aprender a como bloquear um usuário no tiktok vamos acessar ao tiktok vou acessar um perfil qualquer vou clicar aqui nesse perfil depois que eu clicar nesse perfil vou aqui nessa setinha e aqui já ficou fácil meu querido aqui basta você clicar em bloquear essa pessoa tá gostando do vídeo se inscreva no canal ativa o sino opção 12 compartilhe esse vídeo com todos seus amigos aqui basta você clicar em bloquear uma vez que você bloqueou um usuário do tiktok não será mais possível dele ver os seus vídeos ou interagir com você por meio de comentários seguir curtidas mensagens diretas uma vez bloqueado acabou gostou do vídeo simples rápido e fácil qualquer dúvida é só deixar logo abaixo do seu comentário não se esquece se inscreva ativa o sino opção 12 e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos até o próximo tutorial tchau tchau tchau